Bom dia, Mãe da Igreja! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em permanência, sempre em nosso coração. Temos dito isso, gostaria de convidar a todos a abaixar suas mães em um momento para que juntos possamos falar com Deus. Mãe da Igreja! Mãe da Igreja! Que podemos, Senhor, estar em comunhão com os nossos irmãos e com o corpo de Cristo e pedindo as duas vizepostas e as duas bênçãos para a nossa vida. Que o Senhor possa nos conduzir a prestar um curto, Senhor, verdadeiramente que engrandeça o Teu nome. Que possamos nos invadiar, que possamos, Senhor, permitir que o Teu Espírito possa fluir através das nossas vidas, trazendo, Senhor, o entendimento daquilo que agrada ao Senhor. Por isso, ministro, que as nossas vidas dirija este culto e essa programação. Consagramos este dia mais uma vez ao Senhor, porque ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o joelho, e toda a língua, devem estar postados e adorando a Deus. Amém! Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Perdoa individualmente o nosso pecado, aumenta a nossa fé em Ti e nos livra do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém! 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 Bom, temos algum visitante nessa manhã? Tem uma coisa ali, para estar visitando a gente. Ah, mas o que vai estar? Ah, vai. Carruíza, deve ter o cabelo. Algum visitante? Vou fazer igualzinho o Moisés. O Moisés tem uma aula quarta-feira aqui. Moisés ensinou. Meu diálogo Moisés ensinou. Os irmãos que estamos visitando aqui através da live, sejam muito bem-vindos e, se possível, venham participar conosco aqui da live. da cultura presencial. Uma coisa interessante é que a minha família lá em Niterói já assiste a essa live. Meu tio sempre que pode estar aqui com a gente na Universidade da Igreja. Ele fez, em parte de todos, eu digo a cidade da Igreja. E isso é uma coisa gratificante, saber que esse instrumento é alcançar vidas em lugares distantes. Até em contareza, o pessoal assiste o culto da nossa Igreja. Isso é uma bênção. Eu estejo louvado por isso e engrandecido. Então, você que nos visita através da internet seja muito bem-vindo no nosso meio. Os amigos aqui domingo à noite, hoje, nós teremos o lançamento do CD do Pabllo Alves. A banda dele vai estar aqui, vai estar aqui no CD, se os irmãos querem adquirir, o CD do Pabllo, vai estar aí para que vocês possam adquirir. E vai ser uma bênção. que eu penso que quando a gente coloca tudo diante do Senhor, nossa produção, aquilo que a gente faz, aquilo que o Senhor descapacita, a gente tem certeza da vitória. Porque colocando Deus na frente de tudo, tudo está certo. mas quando a gente quer fazer as coisas, tem que ter a benção de Deus e nada dá certo, nada vai adiante. Então, que Deus possa ver o suado e capacitar ainda mais para que possa fazer uma bênção. Para isso, definir o pastor Jesus em um curso para agradecer a Deus pelo lançamento do CD e por que não fazer aqui, se ele é filho desta casa. Amém. Que Deus seja louvado e agradecido, meu amor, e nós também teremos a ser do Senhor a noite, juntamente com o lançamento do CD. Domingo que vem, como os irmãos sabem, é o curso da colheita pela manhã, mas também é um dia muito especial. O que nós temos domingo de manhã? É o dia da? É o dia da Bíblia. E é um dia muito especial porque sem a palavra de Deus nas nossas vidas, nós somos vazios, nós não temos objetivo. De fato, sem a palavra de Deus nas nossas vidas, realmente, nossa vida não teria efeito nenhum. Nós entendemos que quando nós conhecemos a verdade, a verdade tem a tendência de nos libertar de várias situações, do mal, do perigo, da doença é a própria palavra que flui em nós através de Cristo porque Ele é a palavra. Então, como nós sabonhamos a palavra de Deus, nós somos transformados, restaurados e liberados. Glória a Deus por isso. Eu havia dito que não havia visitante, mas chegou um visitante aqui essa manhã. é sobrinho, não é essa filha? Ah, é filho. Qual o nome? Arthur. Arthur. Seja muito bem-vindo. Em nome de rei, em nome de forte, Arthur aí, grande óbvio, portão, portão e tal. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se tem mais que estiver em perto, também, 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 vamos ficar de pé agora para fazermos a leitura bíblica e a caixa oral dessa manhã. E oramos, não usei de vãs repetições como gentil, e pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que lhes der necessário antes mesmo de vos pedir. Mateus 6, 7 a 8. De fato, o Espírito Santo é o nosso condutor nas orações. Dele, vem as palavras e lembranças necessárias para uma excelente comunicação com o Pai. Durante as orações, vamos aperfeiçoar para orar uns de um dos outros e abençoar um ao outro. Amém. Homens, portanto, por nós, a alegria, assim, Pai nosso, que está no céu, santificado, seja o teu nome. Venha, meu reino, seja feita a tua vontade, assim, na terra, como no céu. Mateus 6, o nosso é, mulheres, o bom nosso de cada dia nos trago, e perdoa-nos das nossas vidas, assim, como nós, que reforma os nossos desejos, na terra, na terra, mas, que seja feita a tua vida. Igreja, e não nos com a luz da abertação, mas, rica-nos do mal, porque eu, 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 e na glória, para sempre. Amém. 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 Teve dois amém todos. Vamos adorar o Senhor. O que daqui é irmã Isa, irmã Elisa, nós vamos estar aqui com uma ruína. E hoje vai ser tudo na capela, né? Tudo na banca. Santo, Santo, Santo. Vamos adorar o Senhor juntos. Amém. Amém. Santo, 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 Cristo imponente Cedo de malhar, cantaremos Teu Novo. Santo, 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 Deus o Pátrio mundo És o Sobre, Excelso Criador Santo, 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 todos os heridos Juntos com os anjos proclamam Teu louvor Antes de formar-se vivamente a terra Erais e sempre és pra de ser Senhor Santo, 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 para os pecadores Não podemos ver Tua glória sem tremor Tu somente é santo, não há nenhum outro Cure, benfeito, Excelso benfeitor Santo, 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 Deus o Imponente Tuas obras roubam, teu nome confirmou Santo, 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 justo e compasivo És um só Deus, Supremo Criador Amém A igreja pode se assentar, os homens estão Convidados a vir aqui na frente Aí ele passa o vídeo O que é que é que é? Obrigado. 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 Glória, glória, glória com glória, coroa. Ó, perdoados por Jesus, alegre adorar, alegre adorar. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória, coroa. Com raças, vivos de nações, o reino mais, o reino mais. Amém. 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 Glorioso és tu, Senhor, glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Redentor, Senhor e Mestre, luz eterna das nações, tu és digno dos honores, que muda os corações. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, 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 glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. 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 Glorioso, meu Deus, Senhor e desempregado, que o Senhor verá bem abrir as portas do céu, rose, venha abrir a Deus nossas contórdias internas, no seu filho, para que o Senhor venha dar um emprego para aqueles que desistam, aqueles que desistam. Pai querido te agradecemos, meu Deus com tudo que foi feito este ano ou momentos. Te agradecemos mais uma vez pelo Zíptimos que nós trazemos a perna e nós vamos ter sempre essa alegria e contribuímos para que eles deixam o tempo intended, O que não é nosso, e também o Pai, que eu venho nos abençoar, nos guardar, nos proteger. É a oração de proteger em nome de Jesus. A igreja vai apresentar? Irmãos, eu só vou lembrar, porque eu esqueci antes do Instituto de Pernambuco, que no aniversário da igreja, a gente começou a campanha da reforma da Paz Celeste. Eu até coloquei aquela oração ali, que marcou um dia. Aquilo que até o Diálogo Interno falou aqui, o Diálogo Interno falou aqui, que Deus colocou no seu coração, coloca no Diálogo, escreve, que é para a parte dele, ou para a obra da igreja, como os Diálogos sugeriram, porque o que não falta é a obra para fazer nessa igreja. E a principal obra que Jesus Cristo tem feito em nossas vidas, que é mudando, né? O nosso jeito de pensar e agir, mas que o Senhor vai nos sustentar nessa reforma, que nós vamos conseguir colocar essa igreja bonita. Eu penso o seguinte, nós somos do tempo. Lógico, onde nós estamos, nós somos da igreja. Mas eu gosto de trazer à memória uma coisa. Sabe o que eu gosto de trazer à memória? É que dentro de quatro paredes, vidas estão transformadas. Muita gente fala mal das quatro paredes. Pessoas entram aqui com o casamento arruinado e são restauradas. Pessoas entram aqui com a vida arruinada e são restauradas aqui dentro dessas quatro paredes. Pessoas aceitam o dedo de crítica aqui dentro dessas quatro paredes. E tem muita gente que gosta de falar mal das quatro paredes. Essas quatro paredes foram fundadas por Cristo. É a igreja. Tanto a física como nós somos de igreja. E nós devemos amar. Hoje eu recebi uma elogia da nossa igreja que está linda. E tem que estar. Porque é a igreja de Cristo. A gente fez o melhor, vem de hoje aqui. Eu quero agradecer a minha esposa mais uma vez. E também a irmã Cláudia. E eu e Joel, a gente ficou aqui tomando tipo a data dela. Só uma escada, desce a escada, arruma ali, figura ali. Mas as cabeças são mulheres, elas que estão aí, tem que botar ali. Não ficou bom, ficou desproporcional e a gente fica aqui sofrer. Nós também. Temos aqui sexta-feira, tarde da noite. E fizemos o melhor nas condições de fim. O pastor Manel Batista falou que o Mariano ser transparente. Principalmente financeiramente. E o dinheiro que sobrou no churrasco foi investido na ornamentação. Não deu para comprar tudo, mas deu para comprar alguma coisa. A noite vai ficar bonito, a estrela vai ficar aqui. Parece que vai ter um menino Jesus. Mas a gente pode colocar o louco durante o mundo. Depois ele fica chorando aqui a noite inteira. Até a mão está lá, chorando. Mas parece que vai ter um menino Jesus aqui. Tu vai acender, ele vai acender. Só faltou um pisca-pisca ali em cima. Mas se algum irmão quiser doar, se algum irmão quiser enfeitar a igreja, a igreja tudo. Você fica à vontade. Porque às vezes as pessoas querem que elas estão tendo um pisca-pisca lá. E fica bonito, um pisca-pisca ali em cima. E não colocou, tá, mas tem que ter um negócio proporcional, né? E enfim, se os irmãos quiserem ajudar, ajudem. Procurem aí, só hoje, né? Porque a gente vai estar esperando hoje. Ou procura a irmã Cláudia, que vai estar aí. Procura o Joel. Aí eu queria trazer um pisca-pisca. Infelizmente, uma plantinha dessa aqui é planta normal, não é artificial, não. Você viu, uma plantinha, plantinha de Natal. Eu já até falei pra mim, o sério, o sério tem que regar em três em três dias. Pode ficar aqui dentro da igreja mesmo, né? É planta ornamental de Natal, mas é uma plantinha. Bonita, não é planta? Só que por uma ali que não tinha mais no mercado, se os irmãos acharem um ou até mais, e quiserem enfeitar mais a igreja, fique à vontade de você, a igreja de você. Tá? Façam com amor, vocês estão fazendo isso no reino. Não é pra agradar as pessoas, mas é pra agradar Jesus. E quando o visitante entra e vem a nossa igreja arrumadinha, bonitinha, pô, gente, vem aqui, vou voltar. O pessoal vai ficar fechoso com a igreja. É esse o sentimento que a gente tem que ter. Bom, agora é um momento muito especial, mas eu vou chamar o casal que nós temos, né? O padre e a Robert. Por dois motivos. Ou, aliás, por três motivos. Três motivos. Um, porque eles fizeram aniversário de casamento e com aniversário da igreja, eu não pude orar por eles. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Eu não esqueço, não é normal. A gente esquece, irmão, minha filha. A mulher está sempre fechando a Brasília. E porque também o nosso irmão padre fez a liberdade. E nós devemos agradecer. E o terceiro que eu tive, que é uma bela. O privilégio de trazer a palavra do Senhor nessa manhã. E aí, primeiro o que a gente vai fazer? Vamos ficar de pé que eu vou falar um parabéns. Aí esse parabéns vai para o casamento e a aniversário. Eu não gosto de um restaurante, para abençoar mais uma vez o matrimônio, para abençoar a minha vida do barco. E aí, primeiro o que a gente vai fazer? Abre a porta, abre a porta. Abre a porta, abre a porta. Amém. Oi, pode botar no quadro da igreja, por favor. Agora a gente tem uma coisa, irmão. Deus, eu quero ser grato. Porque é um privilégio poder falar com Deus. Eu quero ser grato pela vida do padre, da Roberta, do casal eventuado, que já estão nos abençoados. E de fato, o sábado tolha em toda a congregação. Queremos, Senhor, pedir ao filho que esse casamento e essa união estejam cada dia mais faltadas pelo Senhor. Porque é um cordão de três dólares que o Senhor mesmo tem cobrado, fortalecido e ajudado. Continua com este casal, abençoando de todas as formas. Também quero colocar em especial a vida do padre, que completou mais um ano de vida na tua presença. E está aqui, Senhor, nessa manhã, grato, porque o Senhor não concedeu mais um ano de vida e dando as coisas que ele tem vivido, e dando as vidas dele, graças ao Senhor. E em especial quero colocar também a Roberta, que vai trazer a tua mensagem. que vai dar uma palavra bela, que vai ser bonita, porque nós sabemos que o Senhor há de falar a tua presença. Amém. E o Espírito Santo tem a liberdade na vida dela. Glória a Deus. Como ministro do Evangelho de Deus, autorizado por Cristo e pela Igreja, contágio mais uma vez, o mar de um homem, e a vida do padre da Roberta, que é do Senhor. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a Igreja Espírito Santo diz, Amém. Amém. Graça. Graça e Pai, amém. Amém. Pode dar uma pausa ali, né? Sobre a timidez. Eu não estou timida, não. Não falo, caramba. Não falo, caramba. Mas, tem alguma coisa aqui, não me ensinar aqui, que deixa a gente muito tensa. e eu queria agradecer primeiro a Deus, pela oportunidade de servir a Ele. É sempre um privilégio. Às vezes, a gente não entende, né? Eu estava conversando com o Pai, eu não sei o que me chamaram. Ele que é o teólogo, ele que está acostumado, ele que tem toda essa desinvoltura aqui. Pela vez, não. Mas, é isso aqui, né? Ele que descapacita, ele que desorienta. Quando eu passei em vida, numa aula, a gente fazia de 8 da manhã às 15 da tarde. E, assim, eu até brinco, né? Do aula, sim, na maior tranquilidade do mundo. Levantei, estendei a aula gravada também, né? E, e vai na tranquilidade. Mas, aqui, as coisas que você ganhou, elas estão muito, estão diferentes. Então, eu quero agradecer a Deus que viveu e me colocaram dependentes de Deus, porque, realmente, a gente precisa ver que está aqui. Agradecer ao pastor pela confiança depositada a nós, né? Nossa família. Agradecer a igreja pelo acolhimento, pelo carinho que nós percebemos aqui desde o primeiro dia que nós viemos visitar essa igreja. Então, é um motivo de alegria para nós estarmos aqui e estarmos servindo ao Senhor junto com os irmãos. E, e, nessa manhã, eu estive tentando, estive orando ao Senhor e, pensando no que poderia compartilhar aqui com os irmãos. E, deixa o que isso acontecer, né? Nós temos escutuado a Deus na nossa casa diariamente. O Senhor tem nos ajudado e tem nos permitido esse culto diário na nossa casa. E, durante um tempo, nós estivemos estudando o livro de Gênesis e, a gente vai escolhendo o livro e vamos estudar daquele livro. E, ali, nós nos deparamos, né, com alguém muito conhecido, que é José. E, a vida de José nos traz muitos ensinamentos. e, aqui, nesta manhã, eu vou tentar, com a misericórdia de Deus, trazer um pouco de risco para nós. e, eu queria orar mais uma vez. Senhor, eis minha vida diante de Ti, sem nenhum título, sem nenhuma capacidade, Deus, mas como Tua filha, como a Tua terra, Deus, e eu Te peço, que eu seja Teu instrumento, que seja o Teu Espírito Santo a Deus, usando a minha vida, e trazendo aquilo que eu desejo a Paz e a Igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E, então, eu pensei, tantos momentos críticos que nós passamos na nossa vida, e, muitas vezes, naquele momento crítico, a nossa atitude vai refletir a nossa caminhada do mundo. A nossa atitude, a nossa palavra, vai refletir não aquele momento, não aquela circunstância, mas uma vida progressa com o mundo. e um versículo que fala muito ao meu coração, e eu vou pedir que os irmãos abram as suas vidas no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. nós vamos fazer uma manhada de Gênesis, no final do livro. Tá? E esse versículo diz o seguinte, Vós, vós bem tentasteis mal contra mim, porém, Deus o tornou em pé, para fazer, como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. e aí nós, nós vamos caminhar pela vida de José. E a vida de José, ela começa lá no capítulo 30. Gênesis 30, 22 a 24. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu sua mão. E ela concedeu e teve um filho. E disse, Tirou-me Deus a minha vergonha e chamou o seu nome José, dizendo, O Senhor é presente o mundo. Irmãos, Raquel era muito amada por Jacob. mas ela se sentia humilhada porque ela não podia gerar e aí José já começa dor no fim. José era uma vida impossível de existir aos nossos olhos. Aos nossos olhos era impossível o nascimento de José. E a gente tem um Deus que é especialista no mundo. Nós olhamos as estatísticas. Nós vemos o seguinte, a doença tem X por cento de probabilidade de cura. E aí a gente olha a estatística. Nós olhamos a previsão do tempo para montar monta lona, não monta lona, a gente olha a previsão do tempo. Mas Deus não. Deus é grande demais. Ele é o Deus e atua no mundo. Então, o nosso primeiro ensinamento da vida de José é que ele aos nossos olhos era impossível de ter nascido porque a sua mãe não podia conceder. E aí José vai crescendo, vai crescendo e a gente vai lá para Gênesis 37 e aí José teve um sonho. Tem um desenho muito legal quem tem crianças aí pode passar é José o rei dos sonhos. Contra a vida de José é lindo. As crianças já viram várias coisas. José então sonhou e diz o seguinte sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais e disse-lhes ouvi peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo e eis que o meu olho se levantava e também ficava em pé e e estes vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu olho. Então lhes disseram seus irmãos tu pois deveras vinar sobre nós tu deveras terás domínio sobre nós por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras e sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse eis que sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim e contando a seu pai e seus irmãos repreendeu seu pai e disse que sonho é este que sonhaste porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinados perante ti e terra seus irmãos pois o invejavam seu pai porém guardava esse negócio no teu coração irmãos José tinha dezessete anos quando ele sonhou ele tinha dezessete anos quando ele recebeu a promessa do Senhor Deus entregou a promessa José em sonho e José não tinha a mínima ideia do que aquilo ele significava ele compartilhou ali com seus irmãos com seu pai e aí algo muito importante que a gente não pode intimidade da mão sonhos de Deus eles sempre vão se cumprir sempre vão se cumprir os irmãos dele eles invejavam José eles não acreditavam não queriam acreditar naquele sonho mas tinha algo relacionado ali aos irmãos e ao pai de José os irmãos de José não tinham intimidade com Deus então eles olhavam com seus olhos irmãos Jacó não Jacó era um homem que teve várias experiências com Deus Jacó tinha intimidade com Deus e ele sabia que ali tinha algo diferente e ele guardava aquilo ali no seu coração quem tem intimidade com Deus conhece a sua voz e aí me vem à mente uma mãe com seus filhos e assim qualquer mãe aí pode confirmar o que eu vou falar você está numa fresta a gente está ouvindo ali ó e chora exatamente sobre isso aí como falar você pode estar numa festa com 500 crianças chorou uma não sabe quem é teu filho e não é e isso por quê porque a mãe tem intimidade o que acontece quando o neném nasce quando o neném nasce o neném chora e a gente não sabe a gente dá mamar a gente troca a fralda a gente balança assim a gente não está sentindo dois pocos fome e aí vai passando o tempo vai passando a mãe vai conhecendo aquele choro ali é choro de fome esse choro aqui é choro de dor esse choro não é porque tem que trocar a fralda tá sujo e aí conforme o tempo vai passando vai criando ali um laço cada vez maior e aquela mãe com a intimidade com o filho ela vai conhecendo o seu choro a criança não precisa falar uma palavra irmãos a nossa forma de falar com Deus é a oração e a palavra a gente não vai ter intimidade com ele a gente não vai entender a voz de Deus se a gente não tiver vida de oração e vida de leitura da palavra Deus vai falar conosco e nós vamos ouvir a voz de Deus se nós tivermos vida com Deus vida com Deus as crianças estão aqui está bem está morrendo então eu falo aqui eles podem confirmar eu falo sempre deve estudar para a escola sim deve estudar para a escola eu estudo até hoje agora a nossa vida aqui ela tem um limite nós temos determinado número de anos aqui agora a nossa vida com Deus é na eternidade então o tempo investido na palavra de Deus também é de grande importância ou digo mais mais importante por quê? porque nós estamos num tempo limitado aqui e uma eternidade com Deus e vamos passar a eternidade para conhecer a Deus porque a gente tem uma capacidade muito limitada diante da grande ansiedade do nosso Deus e aí continuando aqui a nossa caminhada diz o seguinte lá em Gênesis 37 disse pois e Jael a José não apacentam os teus irmãos juntos disse quem vem e inviantei a eles e ele lhes disse eis-me aqui eis-me aqui Jacó ele tinha pedido os irmãos que fossem lá apacentar o irmão sabe o que os irmãos estavam fazendo estavam maquinando uma maneira de matar José quando Jacó chamou José José respondeu eis-me aqui eis-me aqui José era obediente José José ele cumpria os mandamentos de Deus onde diz que deva honrar o seu pai e a sua mãe ele honrava e era obediente ao seu pai a gente não vai entrar aqui nos detalhes da questão da predileção de Jacó não vai ser o copo aqui do dia de olho mas fato é José era obediente e aí vem a minha mente a parábola dos dez talentos e diz assim lá em Mateus 25 23 o Senhor respondeu muito bem servo bom e fiel você foi fiel fiel no povo e eu orei sobre o muito venha e participe da alegria do seu Senhor e aí naquela parábola diz que aquele Senhor ele ia viajar e ele deixou os meus talentos com os seus servos ele dividiu ali de forma desigual mas aqueles que tinham modificado os talentos o Senhor respondeu servo bom e fiel foi fiel no povo e porém sobre o mundo irmão às vezes é difícil obedecer como é difícil obedecer eu fico vendo eu gosto de fazer a comparação da relação de Deus conosco com a relação que nós pais temos com nossos filhos e aí a gente ensina desde pequenininho começa a andar já começa a fazer cuidado na verdade nasceu já começa a fazer cuidado e aí começa a andar a gente não não mexe não não pode não pode eu acho que mais a criança a gente está tendo não 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 e aí e assim Deus vai fazendo conosco também não pode não pode ele deixou uma carta de amor com todas as orientações e aí a gente às vezes a gente vai mudando aquela interpretação mas Deus deixou uma carta de amor com aquelas orientações e aí às vezes é difícil obedecer as crianças às vezes a gente orienta e aí tem 500 argumentos falei gente vai ser tudo advogado porque eles conseguem fazer uma argumentação assim só falta entregar o documento e aí a gente lembra minha mãe olhava para mim assim e eu já isso quando eu deitava ela falava que ele bateu eu deitava na coroa ela me bateu eu não tinha falar que eu vou bater para ele estar na cama mas a gente vê que diferente de nós Deus não tem como comparar eu apesar de eu comparar esse relacionamento Deus nos chama a uma obediência por amor a gente não normalmente a gente fala assim não pode e aí a gente cria ali às vezes obstáculos a gente cria punições para trazer a obediência mas Deus nos chama a uma obediência por amor e Cristo entregou a sua vida por nós mesmo diante da nossa infidelidade mesmo diante dos nossos erros mesmo diante do nosso pecado e ele não não mesmo e aí lá em Colossenses 3 diz o seguinte tudo o que quiserem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens então Deus ele nos chama para uma obediência por amor José cumpria ali os mandamentos de Deus ele honrava e era obediente ao seu pai só e ali seus irmãos pegaram José e venderam José foi vendido e virou escravo de um homem muito importante e aí lá em Gênesis 39 diz o seguinte e o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu Senhor Egito vendo pois o seu Senhor que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão José ele era escravo mas a obediência dele não ele reconhecia a autoridade daquele homem e ele continuava sendo obediente e ali no meio daquela dificuldade você já imaginava José não era pobre não Jacó era um homem de muitas posses e José era o predileto então José é o que a gente chama hoje de filhinho de papai José era o filhinho do papai e José de um dia para um outro saiu de filhinho de papai a escravo e a gente vê que José não mudou a sua maneira de agir por conta da circunstância que ele estava vivendo José era obediente e aí diz o seguinte que Deus estava com ele Deus estava com ele e tudo que ele fazia prosperava ele foi fiel lá no povo tudo que ele fazia prosperava porque independente das circunstâncias José continuou o o o e aí diz o seguinte lá em Mateus 28 ensinamos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Deus está conosco Deus está conosco aqui Deus está conosco no hospital Deus está conosco na alegria na festividade Deus está conosco só aconteceu o seguinte José estava ali servindo a Potifar Potifar pegou deixou tudo sobre a responsabilidade de José diz o seguinte lá em Gênesis 39 5 e aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa tudo o que tinha o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa do campo irmãos a bênção de Deus ela não abençoa só quem está se ouvindo não é todo mundo que está a sua volta é a família inteira é todo mundo que convive com ele é o trabalho as pessoas que estão ali é na escola porque as bênçãos do Senhor nos acompanham e aqui aqueles que estão conosco se beneficiam dela só que irmãos não é só os meus irmãos quando a gente peca também toma para todo mundo quando uma pessoa peca a família sofre as pessoas que convivem com aquela pessoa só por seu pecado não é só sofrimento para todo mundo que está a sua volta e aí motivar deixou tudo que tinha cuidado de José por quê? porque ele via o Senhor em José ele via Deus em José e será que quando as pessoas olham para nós as pessoas vêm em Cristo em nós as pessoas vêm em Cristo na nossa atitude nas nossas palavras pois o Pai deixou tudo ali na de mão de José só que aconteceu o seguinte foi o Pai e aconteceu que falando ela a cada dia José não lhe dando ouvidos não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela José estava lá quietinho servindo Potifar Potifar era um homem importante homem rico reconhecido no Egito e provavelmente a mulher liderada imagino eu José era jovem a palavra de Deus diz que era formoso e a mulher depois bateu todo dia todo dia todo dia e e aí diz o seguinte e ela lhe pegou pela sua veste de treva dentro de comigo e ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu 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 irmãos cada um de nós conhece a sua praqueta todos nós passamos por dificuldades por lutas agora você conhece a sua praqueta pode ver pode explicar porque a palavra de Deus diz assim Tiago 4 7 portando subredo a Deus resistam ao Diabo e ele fugirá de vós resiste não irmãos foge logo de uma vez não fica só resiste não some some do pecado só gente que José estava lá obediente fugindo do pecado mas não a gente não José foi preso irmãos nós não estamos livres das adversidades a gente pode estar direitinho está caminhando direitinho está fazendo tudo direitinho a luz também a doença irmão não vai pegar no costo não vai pegar no colô a doença também não é a dificuldade financeira a luta na família no relacionamento era né e aí sabe o que aconteceu? José foi preso mas diz o seguinte lá em 39 21 o senhor porém estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro bom irmãos José estava ali passou por toda essa dificuldade era escravo o negócio piorou não foi suficiente ele ser escravo não piorou ele foi preso foi lá para o cárcere chegou lá no cárcere 10 José foi o último te adotar por quê? porque em todo lugar que ele ia ele servia como se tivesse servido a Deus independente da dificuldade que ele estava passando José estava ali preso José servia a Deus e Deus né cuidando de José fez com que o carcereiro né olhasse com os olhos do José e ali que o José estava cuidando de tudo mesmo gente e eu fico imaginando às vezes uma dificuldade assim pequenininha eu falei não queria beber água porque eu fico medo de deixar ela cair aí eu falei eu não posso beber essa água eu não preciso essa água cair só não estou pensando e aí José estava ali no centro do carcere e às vezes a gente com uma dificuldade ninguém eu vou falar de mim eu uma pequena dificuldade a gente já começa a amamburar né Leite estava até falando sobre isso na Hebreus a gente já começa a reclamar e eu não vejo um relato de comparação do céu então gente eu peguei mas Deus não se agrada com o meu coração lá em 1ª Tessalão tem 5.18 diz o seguinte tem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus e José estava ali naquele cárcere e gente no meio daquela dificuldade toda diz e lá em Gênesis 46 e veio José a eles pela manhã e olhou para eles e eis que estavam turbados José no meio daquela dificuldade ele se preocupava com as pessoas ama teu próximo José ali no meio da dificuldade ele estava preocupado com as pessoas que estavam ali no presídio ele olhou para aquelas pessoas ali com compaixão e ele viu que aqueles homens que estavam ali vocês conhecem a história né do padeiro do copeiro e aí ele olhou e eles estavam preocupados e José perguntou e aí o que aconteceu eles tiveram sonho José interpretou aquele sonho aconteceu exatamente o que José tinha interpretado e aí aprendemos mais uma coisa por quê? porque José quando interpreta sonho o padeiro morre e o copeiro volta para trabalhar com o faraó e José diz assim não esquece de mim não fala lá com ele enquanto você voltar fala lá com ele mas sabe o que aconteceu? o copeiro esqueceu dele o copeiro esqueceu dele irmãos Deus diz o seguinte a sua mãe pode esquecer de você mais um e aí o copeiro esqueceu dele José já tinha amassado toda aquela dificuldade e aí só que tem uma coisa Deus age na hora certa Deus ele não adesiva ele não atrasa ele age num momento interno e aí eu fiquei pensando se aquele copeiro volta e fala com o faraó José podia ter se tornado um dinheiro podia ter se tornado um grande procurador não era o momento não sabe por que? os sonhos de Deus eles são muito muito maiores e melhores e aí dois anos se passaram depois disso dois anos a gente não foram dois já não não foram dois mesmo foram dois anos e aí paraó teve o sonho da pessoa gente dois anos dois anos ele ficou escravo virou carcereiro e o negócio não acabava não sabe por que? Deus chamou a gente para servir Deus me chamou para servir José continuou ter vindo lá no cátua lá no cátua irmãos vocês não tem noção como é que eu estou aqui eu até contei no ponto das irmãs que eu visto preto para não aparecer eu estou pintando aqui está tudo molhado aqui está tudo molhado se eu tivesse outra cor de novo vocês vão ver e eu passei a semana inteira trabalhando estudando 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 ontem eu dei aula de oito e fim por isso que eu estou atuindo toda hora e ontem foi aniversário do fato eu saí da aula que agora eu estou em casa eu saí do quarto me arrumei a gente contou minha mãe comei bolo lá tive desde lá e aí meia mãe ficou a gente foi dormindo foi sem ontem né se eu repare só né eu não modifica a melhor de forma modifica que eu vou botar o relógio para a gente ver até seis horas e ainda vou orar de forma e repetir com a palavra não está fácil não e aí irmãos tem tudo para a gente não ser que é Deus tudo tudo nunca vai ser fácil você nunca vai ter tempo nunca vai estar fácil na tua casa você não vai ter em casa e vai sobrar que é muito não irmão vai ser difícil vai ser duro vai ter problema vai ter dificuldade olha nosso aniversário de casamento a gente foi sair tudo aconteceu a água acabou meu brinco quebrou o sapato do Fábio abriu e aí depois a gente virou foto lá bonita a gente lá bonita no restaurante mas foi lúdida foi lúdida por sinal só daquele jeito foi lúdida foi fácil não e aí faraó e aí o pedido do copero lá no encontro de pé dois anos depois o copero lembrou de ser e aí vamos lá para Gênesis 41 16 e respondeu José a faraó dizendo isto não está em mim Deus dará a resposta a faraó José era dependente de Deus irmãos José não se achava porque ele interpretava os sonhos porque ele era fiel em servir já José sabia que não havia nada de bom nele que tudo de bom que há em nós vem de Deus não tem nada de bom aqui não gente tem nada de bom José era dependente de Deus e José reconhecia isso diante do faraó José não tinha vergonha de mostrar sua dependência de Deus e aí José interpreta faz a devida interpretação do sonho só que ele não interpreta a sonho ele dá a solução também e ele explica a faraó o que tinha que fazer ali depois irmãos José estava com 30 anos Gênesis 41 46 José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de faraó reina Gênesis e saiu José da face de faraó e passou por toda a terra do Egito vocês se lembram quanto José teve sonho? 17 anos José estava com 30 30 anos e aí diz o seguinte lá em 42 3 José pois era o governador daquela terra e vendia a todo o povo da terra e os irmãos de José vieram e inclinaram oceante dele com a face na terra irmãos em média 20 anos depois o nome de Deus que cumpriu na vida Jesus 20 anos depois irmãos e diz assim é esse esse é demais Gênesis 45 5 agora pois não pois em tristezais nem vos pés e os vossos olhos por me haver desvendido para cá porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face para a conservação da vida Deus 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 me enviou diante da vossa face José perdoou os irmãos ele tinha tudo para ter maiva para se vingar mas José perdoou os irmãos José ele virou um dos nomes mais importantes do mundo naquela época porque eu evito era uma grande nação José se tornou um dos nomes mais importantes do mundo e a gente pode pensar em um importante hoje José tinha paridade com essa pessoa e aí José podia fazer para que ele tivesse o irmão dele estava na mão dele mas José ele perdoou só não perdoou só não diz o seguinte lá em Gênesis 47 6 a terra do Egito está diante da tua face para ódio senhora José no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos habitem na terra de Góden e se sabes que entre eles há homens valentes os porais por maiorais do gado sobre o que eu tenho José liberou perdão e deu a eles o melhor da terra do Egito ele perdoou e deu o melhor sabe por que porque José ele tinha intimidade com Deus para compreender e aceitar os propósitos de Deus José sabia que os irmãos até fizeram o futuro mas tinha o propósito de Deus Deus continuava no controle independente daquele tanto e José compreendeu o propósito de Deus mas sabe por que ele compreendeu por que ele compreendeu porque ele tinha intimidade com Deus e aí finalizando a gente vai para onde a gente se me falou Gênesis 50 20 vós bem tentaste mal no caminho porém Deus o tornou em bem para fazer como fizer este dia para conservar em vida a um grande povo os irmãos depois que Jacó morreu acharam que José ia mudar acharam que José ali ia se ligar dele que José estava fazendo por causa do Pai mas José fez porque José obedezia a Deus José fez José fez para honrar a Deus José não fez por causa do Pai José não fez por causa dos irmãos e José também não fez porque ele era bom não José fez porque ele não iria pecar contra Deus e aí a gente reflete o seguinte as nossas atitudes elas devem refletir as nossas ações não podem ter reações diante do que as pessoas fazem com diante do que a gente faça no mundo a nossa reação a nossa atitude deve refletir quando tem uma pergunta polêmica quando tem um assunto polêmico quando a circunstância é difícil o que Jesus falou no meu lugar como que Jesus agiu qual seria a atitude dele diante de Deus quando a gente pensa numa situação crítica como Jesus faria se ele estivesse vivendo em todo mundo e aí em Romanos 12,2 diz assim não se amovem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar amor agradável e perfeita vontade de Deus às vezes para a gente nem sempre parece bom às vezes não tem nada de agradável mas a vontade de Deus é soberana e a gente com intimidade com Deus a gente deve compreender que ela é boa que ela é vencer que ela é agradável amém maravilhoso 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 vamos ficar de perto a aula foi boa hoje excelente a aula da professora de Parabéns palavra sermão e aula está aí o que é identificado você acredita que eu voltei lá atrás quando era pequena que era uma professora que era muito de bebê que estava aberta eu vi ela realmente o dom do ensinamento primeiro exemplo do dia ficar paciente ainda mais ficar nervoso aqui é normal muito normal o que não é normal da Ricardo é a gente não ficar nervoso aqui porque eu costumo sempre dizer até falei para minha filha a letra é amar mas a gente fica muito difícil agora eu estou saindo aqui diferente da maneira que nós entramos porque o Senhor é que opera em nós através de nós louvado Senhor obrigado pelo alimento maravilhoso que vivemos nessa manhã sabemos que somos abençoados mas também somos tentados provados passamos por dificuldades mas o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do incerto e nós sabemos que o nosso barco pode balançar mas Jesus está nele nos irmando nos fortalecendo e nós te agradecemos Senhor por tantas lutas e por tantas ventas que vivemos porque o Senhor está na frente da nossa batalha da nossa beleza o Senhor nos conduz a vitória e trabalha no Seu nome muito obrigado por tudo Senhor que ouvimos e vivemos nessa manhã continua também conosco no culto da noite fala aos nossos corações que o Senhor sempre tem a liberdade deste culto e nas nossas vidas para nos fazer esse momento vivo diante do Seu nome obrigado por tudo continua conosco e que o Senhor possa estar abençoando ainda mais a vida da Tua terra para que ela possa trazer outras palavras aqui dentro do povo para nos abençoar ainda mais e agora o amor do nosso Deus e Pai a graça salvadora de Cristo Jesus a comunhão e a direção do Teu doido Jesus possa estar com cada um de nós com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e com toda a Israel e a Igreja de Cristo diz Amém Deus te abençoe vai em paz e até daqui a pouquinho peraí um minuto no futuro também ah tem padinha agora é para ver sua obra para ver sua obra para a reforma da Igreja para a Tia para a Tia para a Real e a Igreja de Cristo